Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Godoffer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar aqui então qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Fala galera! Beleza! Qual Windows consome menos? O Windows versão Home ou o Windows versão Pro? Eu preciso utilizar a versão Pro. Quais os recursos necessários? Você vai ver agora esse teste aqui na íntegra. Onde eu irei fazer a formatação usando essas duas versões para mostrar para você o consumo. Também vamos falar sobre os recursos que cada uma delas compõe. Para que você possa escolher ou se não, se tiver em uma dessas, ficar nela mesmo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nos dois exemplos aqui que eu vou fazer para você, vamos então fazer a formatação limpa e instalar o sistema limpo. Nesse caso, apenas fazendo uma observação que eu venho testando aqui no canal há uns dias atrás. Que é o que? Remover, nesse caso, todos os Bluetooth do Windows. Que são programas que iniciam junto com o sistema. Por que isso, Daniel? Justamente para chegarmos no teste máximo mesmo. Para saber realmente. Olha, isso aqui. E esse Windows, aqui rodando só com o essencial, ele está com isso aqui. Então você vai poder ver todos esses detalhes agora. Já verifica a sua inscrição e ativa o sininho. Como você viu aqui, já estamos na versão Home. Ou seja, estou fazendo a formatação limpa em um PC real e instalando a versão Home. Home, detalhe, do Windows 11 24 H2, que já é o sistema novo. Então você já vai ter um parâmetro aqui para saber quais dessas versões ou qual dessa versão você deve utilizar. Outra coisa importante, em sequência desse vídeo aqui, vamos trazer outro tutorial completo mostrando você migrando a versão Home single language da versão Home para edição Pro. Mantendo o sistema totalmente ativado. Então acabou de fazer a formatação aqui. Daqui a pouco eu volto. Pronto, formatação concluída com o sucesso da versão do Windows 11 24 H2 Home. Nem o drive de vídeo aqui foi instalado. Acabou de fazer então a formatação. Show de bola. Não tem nenhum Plutuair no sistema. Está limpo ele. E observe o seguinte aqui. O em V, a gente vai ter então a versão Home. Está aqui. Versão Home do Windows 11 24 H2. Agora é esperar o sistema fazer a atualização dos drives. Para que possamos ter um parâmetro aqui. Enquanto isso, eu vou abrir o Microsoft Edge. Porque é necessário que ele abra pela primeira vez para que ele possa iniciar junto com o sistema. Não tem nenhum programa como você está vendo aqui instalado. Apenas os Plutuair. Por exemplo, tem aqui o OneDrive. Microsoft Defender funciona perfeitamente bem. Certo? Não tem nenhum programa instalado. Todos os Plutuair removidos. Daniel, e agora a questão dos recursos. Que diferença tem dessa versão Home para a versão Pro? Devo ficar nela? Não? E agora vamos falar sobre os recursos. Ou seja, o que ela consome no sistema Windows. Uma breve pesquisa na internet. Você pode colocar a comparação entre o Windows Home e a versão Pro. Aí você chega no site da Microsoft que não é muito claro sobre todos os recursos. É uma coisa que eu acho absurdo. Mas a gente vai utilizar como parâmetro aqui. A versão Home não tem criptografia de BitLock. Onde você pode proteger, por exemplo, um pendrive. Uma unidade de disco. Um HD externo com alta criptografia. Então esse recurso, por exemplo, não tem na versão Home. Mas quando você desce aqui, só tem isso de diferença? Não. Existem mais. Mas aqui no site da Microsoft não coloca. Daí precisamos ou acessar o ChatGPT ou ir para outros sites. Então, por exemplo, aqui no Adrenaline eles explicam bem detalhado. Inclusive, eu gostei muito. No caso, a versão Home foi desenvolvida para usuários domésticos. Certo? Ou seja, para usuário que utiliza o sistema casualmente aí na sua casa, por exemplo. Aqui ele explica um pouquinho sobre os recursos dessa versão. Segurança e proteção de dados. Como você viu a questão do BitLock. Não tem, no caso na versão Home. Apenas na versão Pro. Isso é importante. Outra coisa que não foi mencionada no site da Microsoft. Suporte a máquinas virtuais e área de trabalho remota. Suporte a máquinas virtuais apenas, no caso Hyper-V. Certo? Apenas no Windows 11 Pro. É um recurso que não existe na versão Home. Por exemplo, entendeu? Então, já é uma coisa complexa aqui, né? Por exemplo, outra coisa que muitos de nós, usuários, aqui na internet utiliza. É o Política de Grupo. O Política de Grupo, ele não existe aqui no sistema Home. Onde você consegue editar configurações no sistema Windows. Também não tem. Infelizmente, isso a gente, o usuário comum, utiliza. Certo? Agora, a questão de memória RAM, TPM, jogos. A versão Home é excelente. Mas, eles falam, ó, jogar e navegar. Os dois são excelentes. Não vai ter problema aqui, tá? Melhor escolha. O Windows Home. Para necessidades da Maria, a versão Home é a mais que suficiente. Mas, aqui, quando eu falo de gerenciamento de TI ou outras, aí já complica um pouco, tá? Trabalho remoto. Aí, a versão Pro é a mais utilizada. Mas, enfim, falamos bem aqui da questão da Home. Infelizmente, muitos recursos, certo? Você não vai encontrar nessa versão Home aqui. Lembrando que eu vou deixar para você o link, né? Do site da MS e também aqui do site do Adrenaline. Mas, agora, eu vou reiniciar o computador. Esperar o sistema ligar para vermos a questão do consumo. Pronto. O PC acabou de reiniciar. Vamos aguardar um pouco aqui. E vamos ver, então, a questão do consumo. Lembrando que isso aqui não é um parâmetro completo. Tem um vídeo no canal que você pode pesquisar. Recente que eu coloquei, tá? Onde até o Markarov, ali, o outro canal no YouTube fez um teste da versão customizada do Windows. E uma versão normal. Tem um ganhozinho de desempenho ali. É interessante. Também fizemos o mesmo, tá? Mas, olha só aqui o gerenciamento de tarefas do Windows, ó. Lembrando que não tem nenhum Bluetooth iniciando junto com o sistema aqui. Apenas o Microsoft Edge, que eu vou agora desabletar. Mas, também, o programa da Intel, que eu vou desabletar. E o OneDrive. Fazendo isso aqui, nós chegamos a um denominador de memória RAM 2,2, 2,4 de consumo de memória RAM em um PC de 8GB, certo? Com um processador da décima geração e NVMe. Ou seja, aqui com o PC mediano, estamos com esse consumo de memória RAM e CPU. Em resumo, você vai ver aqui agora a comparação com o Pro. Você vai se surpreender que eu acho que vai ser a mesma coisa de consumo de memória RAM. Para você, então, ter o parâmetro final desse teste de hoje. Agora, eu vou reiniciar a máquina aqui para fazer a formatação com a versão do Windows versão Pro. Agora, vamos, então, para a tela de formatação de disco. Pronto. Estou utilizando aqui a versão Pro do Windows. Vou mostrar para você aqui todo o detalhe, porque não há necessidade. Vamos já direto para a área de trabalho. Já com as atualizações instaladas, Drive, tudo bonitinho. Para mostrar para você o resumo final de como vai ficar o consumo e também alguns recursos dessa versão do Windows versão Pro. Para você ter esse parâmetro final para saber qual dessas edições você deve utilizar aí na sua casa. Agora, é só aguardar. Pronto, meu nome. Formatação com a versão Pro do Windows concluída com sucesso. Também já atualizei os Drives. Também já verifiquei todas as atualizações. Agora, vamos ver a questão do consumo. Mas antes, olha só. Essa versão, assim como da versão Home também. Tem aqui o Microsoft Defender. Tem o Onidrive também, que você vai ver aqui agora. Só que ele está iniciando com o sistema. E eu removi ele aqui. Olha só. Onidrive desabilitado. Microsoft Edge também. Assim como eu fiz na versão do Home, eu também tive que fazer na versão Pro para você ver a questão do consumo. Que é o mesmo. Então, na questão de memória RAM, de CPU, sem programas instalados, Bluetooth instalados, o consumo de memória RAM é igual. Beleza? Não tem essa questão aqui. Mas, como você viu, por exemplo, um recurso que a gente utiliza muito aqui, é o editor de política de grupo. Na versão Home, você não tem esse recurso que é essencial para o sistema. É essencial que eu falo assim para a gente fazer algumas pequenas modificações. Mas, como você viu, a versão Home atende qualquer usuário. Outra coisa são as máquinas virtuais, ambiente de virtualização, que você pode testar aplicações, até instalar o Windows para testar uma nova versão. Por exemplo, na versão Home você não tem esses recursos. Entendeu? Então, infelizmente, além como também falou do BitLock, você pode estar habilitando o seu disco ou pendrive aqui. Quando você clica o botão direito do mouse e ligar BitLock. Então, você não tem esse recurso na versão do Windows Home. Mas, como eu disse, depende muito de cada usuário. Mas, como você viu no site do Adrenaline ali, certo? Os recursos bem completos estão na versão Pro do Windows. Assim como também o gerenciamento de rede, que eu esqueci de mencionar para você, que essa versão aqui tem para fazer a configuração de estações de rede. Mas, observe, esse recurso, por exemplo, é muito utilizado, tipo, numa escola, numa lan house, onde tem outros PCs que precisam compartilhar arquivos, impressoras e outras coisas. Não estou dizendo que a versão Home, você não consegue entrar, participar, você consegue agora criar e gerenciar só na versão Pro que você vai ter esses recursos. E aí, você gostou do tutorial mostrando o consumo, mostrando os recursos da versão Pro? Pois é, agora acho que você já tem, então, esse parâmetro completo para escolher qual dessas edições você pode estar utilizando. Tanto a versão Home, né, quanto a versão Pro. Escolha a melhor para você. Lembrando que você viu aqui, testes reais em máquina real, consumo de CPU, memória RAM e recursos é igual para ambos, tá? Mas, na questão de recursos, de usabilidade para você, o sistema, a rede e outras coisas, aí sim, cada um tem suas diferenças. Valeu, até nosso próximo vídeo, Grupo Ciro Digital. Tchau.